Esse é o jogo mais pesado que eu já joguei. A gente literalmente arranca a cara de uma pessoa. E eu sei exatamente o que você tá pensando. O roteiro do jogo é bizarramente bom. Eu não vou dar spoiler, mas vou contar o início do jogo. Só um contexto inicial. São duas irmãs e controlamos uma delas. A gente controla a irmã que não é tão querida pelos pais. Como se fosse a ovelha negra da família. Um acidente acontece e a irmã da protagonista morre. Boba nem nada, ela decide assumir a identidade da sua falecida irmã. Isso porque ela tá cansada de ser considerada a ovelha negra da família. Mas agora vem um detalhe que deixa tudo mais absurdo. A irmã que morreu era surda. Então nossa personagem tem que passar o jogo inteiro fingindo ser surda também. E esse é só o contexto inicial. O jogo tem vários segredos e plots muito bons. E tem um sistema de cartas de tarot que é genial. Jogue Martes Dead, uma obra-prima do terror.